Você acredita que existam crianças que façam tratos no céu de vir à terra e nascer e morrer? Você acredita que um espírito possa fazer um acordo no Arum, que viria na terra, nasceria, faria dois anos de idade numa família e depois retornaria ao Arum? Então, esses são Abicu, muitas das vezes já confundidos com Abiaxé, um tema muito confuso e é o segundo vídeo da nossa série Eberum. Eu sou Babá Carlos Costa de Exu, Babá Loricau, Loriebé do Axé ao Pobaru, a Roça dos Marimbondos em Minas Gerais. Esse é o Falando com Orixás. Se você gostou, se inscreva aqui e deixa o seu like. Participe sempre do nosso canal. No vídeo de hoje, Abicu. Abicu e Emerê são classificados como classes de Elebé. Apesar de serem Elebé, seus nomes são dados através dos seus comportamentos. Os que nascem para morrer nos primeiros anos de vida são Elebés com comportamentos de nascer para morrer. Esses são Abicu. E os que morrem, mas têm comportamento teimoso, esses são Heberê. Sobre Heberê falaremos, é lógico, no terceiro vídeo da série. Abicu nasce e morre nos primeiros anos de vida, mas sua característica é morrer e renascer. A ligação com o Heberê e Abicu é muito grande. Mas há de salientar que nem todas as crianças que morrem nos primeiros meses e anos de sua vida são realmente Abicu. A palavra Abicu já fala. Abinaise e Cu morrer. Existem formas de identificar Abicu através dos oráculos Yorubá, Adassa e Ifá, nas suas variantes, nos primeiros dias de vida desse recém-nascido. Muitas vezes Abicu nasce e morre várias vezes na mesma mãe, até sem a sua identificação. Abicu seria uma das formas de Heberê, um membro de uma Heberon. Só será possível a permanência de Abicu aqui no Orum, na terra, através da medicina tradicional. Através de encantamentos, trabalhos, ebós, sacramentos Yorubás. Feitos, é lógico, por um sacerdote ou uma sacerdotisa competente e especializado. Tendo em vista que muita confusão já foi feita em cima desse tema. Um Abicu que apesar da medicina tradicional, apesar de todos os sacramentos, ebós, trabalhos que foram feitos a ele, permanecer nessa questão de ir e voltar, ele só permanecerá na terra se a família, junto com o sacerdote, fizer no corpo dele marcas distintas, apere ou apá. Estas marcas, elas são rejeitadas pela Heberon. O Abicu, que através da medicina permanecer no Aê, ele recebe um nome específico. Abicu tem o seu próprio Orumkó. Um exemplo é de Abicu, muito conhecido, é Abicuabá. Ele permanece na terra, ele constitui família biológica, ele tem filhos, mas morre antes do pai e da mãe. Algumas marcas que nós podemos reconhecer Abicu é, Abicu nasce várias vezes. Abicu precisa nascer vivo e morrer. Abicu não morre dentro do ventre da mãe. Abicu não são abortos naturais. Abicu pode retornar até nove vezes ou mais. Abicu não atinge idade adolescente. Abicu morre antes dos sete anos. Abicu pode morrer e voltar várias vezes. Abicu nunca provoca a morte da mãe. Este foi o Falando com Orixá. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva aí. E até o terceiro vídeo da série, onde falaremos sobre a Emere. Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.